10 lugares para conhecer em Cuiabá, a capital do Mato Grosso 1. Orla do Porto, um calçadão na Orla do Rio Cuiabá com casinhas coloridas, ótimo para fotos e filmagens 2. Mirante do Parque Mãe Bonifácia, um belíssimo mirante para se conhecer e se ter uma vista 360 graus do parque e da cidade 3. Centro Geodésico, um monumento que marca o centro da América do Sul 4. Museu do Rio, o grupo antigo Mercado do Porto, com exposições sobre a cidade e o Rio, além de um restaurante ótimo 5. Sesc Arsenal, era o antigo arsenal de guerra, hoje há exposições e atividades diversas 6. Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, com características neogóticas e um museu de arte sacra 7. Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, uma igreja colonial de 1730 8. Museu de História Natural, com um belo acervo que ocupa uma residência antiga de 1842 9. Museu Caixa d'Água, com galerias subterrâneas e uma caixa d'água desativada 10. Viola de Cocho, com Eu Amo Cuiabá Gostou? Deixe uma curtida aí, compartilhe!